A CIDADE NO BRASIL 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 ." Fui nem então CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nunca tinha pisado na academia Nunca tinha, na minha cabeça рез de janeiro 2005 Matriculei na academia fiz a ed krit inglés Os meninos ainda muito morridos, passaram por caminhar, pôde alguns exercícios, ia ter uma aula de skin. Ele chegou e disse, pô, tu quer perder peso? Vai pro skin. Fui pro skin e tal, aula bem motivada, bem dinâmica, animado, curta. Quando eu cedei a bicicleta, não fiz o curso pra mim. Ele entrou no mar, no mar, no mar, se a gente vira, junto, tudo. Preciso evoluir, preciso de alguém conversão pra dar um trabalho profissional. A evolução é lígida, é rápida. Todo mês a gente perigna, em média 6, 7 vezes por mês. Cheguei no final de setembro de 2009, foi a primeira vez que eu botei em casa. Eu te aprendi com muito peso. Muito peso, muito peso. A reação da minha mãe quando me enviou, eu pensei que eu estava longe. Será? Pode falar com a sua mãe, que eu não estava em casa. Um grande amigo nosso chegou pra mim, que ali há muitos anos. Um grande amigo que estava acontecendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa. Estava algum problema, descegaram e tal. Aí, eu disse, vamos correr. Aí eles, vamos. Saí o pão da minha mãe. Mas, é. Começou a ofegar. Começou a ofegar, começou a ofegar. Eu disse, o que foi? Eu estava bem. Eu estava bem. Mas, aí, eu tenho os olhos embaixo da linha. Eu estava bem. Mas, aí, eu tenho os olhos embaixo da linha. Faleceu? Tira o tom que é cedo. Eu estava com dor. O que você tinha que fosse me contar? Só não ganhei da fé. Assim nunca. Foi muito difícil. Quando eu conheci o Muay Thai, eu tinha se convidado em tanta convicção de precisar melhorar o condicionamento físico. E eu morava perto da praia. Então, eu comecei a correr de manhã na praia e praticar o Muay Thai à noite. Então, eu corria na areia, foxa, pra ganhar condicionamento. Comecei tímidamente. Dava uma volta, eu via, voltava, caminhava, caminhava, caminhava. Comecei a evoluir, comecei a correr. Daqui a pouco, eu estava correndo cinco quilômetros na areia. E, às vezes, eu ia correr, estava cercado dentro do evento que a gente ia ter corrido, só que eu não tinha muita noção desse tipo de evento. Quando eu fui, eu vi uma propaganda que ia ter a minha baratona em Fortaleza. E o Hugo, que era o meu mestre do Muay Thai, falou assim, ó, corre cinco na areia para eu dar uma ouro. Aí, eu disse assim, ó, eu tenho dez quilômetros. Eu disse, ó, eu acho que não nada. Então, eu fiquei com aquilo como um desafio pra mim. E, nisso, eu treino Muay Thai, evoluindo, começando a evoluir, aprendendo a técnica, aprendendo os golpes. Eu me inscrevi na corrida. Dez quilômetros. Ninguém acreditava que eu ia correr dez quilômetros. Nem eu. Só que eu fui. Os primeiros cinco quilômetros, a primeira vez que você ia correr dez quilômetros, se você só correr os cinco a vida toda, tem uma chave psicológica. Na virada dos cinco, você subiu. Não é falta de cinco. E do quilômetro seis por sete, é uma subida forte. Grande. Cansativa. Mas, quando eu subi, comecei a... a sentir que dá. Quando chegou no nove quilômetros, era uma descida bem grande. Alessandro. Cheguei aqui nove quilômetros, eu não compara não. Nem que você tá bolando, eu não vou chegar. E... Foi uma das sensações mais inescritíveis que eu tive na vida. Inclusive, a gente chegava... Sozinho. Só eu e Deus aqui gritando. Eu e... Fantástico. Indivisoriados, né? Marcos. 11 de março de 2013. Daí em diante, tudo que era corrida, tava escrito. Aí veio uma sequência muito boa. Teve a graduação no Muay Thai. Fui graduado, fui evoluindo no Life Life. Estava muito bem fisicamente. Comecei a correr todas as 10 quilômetros, 10 quilômetros, 10 quilômetros. Fui evoluindo e fui vendo que dava mais. Uma corrida de 21 quilômetros para a Coralesa. Aquilo me despertou curiosidade. Será que acabou antes? Fui tentar e me inscrevi para essa corrida de 21 quilômetros, que era um congresso que atende fichas lá. Acabou não ocorrendo essa corrida. Só que uma semana depois tinha uma corrida que se chama Desafio das Funtas. Não recorda a outra. São 25 quilômetros. E num solo estaldante, 9h30 da manhã, 10h30 da manhã, chegou. 25 quilômetros. Uma corrida matante. Foi a primeira linha maratona mais. Tinha pra mim. As cores do mundo. Já posso suportar. As guerras e aflições. Já posso suportar. Pela força que em mim está. Já posso suportar. Já posso suportar. Já posso suportar. Só que aí, mais uma vez, a vida que prega peças. Sou o que eu pergunto, mas... A vida vai te querem me derrubar. Contra tempos. Troca de empresa. Uma série de minhas dificuldades. Que me fizeram voltar a Manaus. Um recomeço total. Agradeço muito a empresa que eu trabalho hoje. Um momento extremamente difícil. Estendu a mão. Tô mais. Um lugar. São duas pessoas que eu tô amando. Uma ligação. Uma unidade maior. Uma unidade maior. Uma unidade maior. Uma unidade maior. Por muitos grupos. Mas aqui em Manaus também. A gente não conheceu. Alexandre Número. Foi esse ano. Eu era um atleta amador. Corredor de mais de semana. Participei de três competições de uma mulher. Com sucesso. E sempre fui buscando mais. Buscando mais. Buscando mais. Tentando participar dos eventos. Tentando adquirir qualidade de movimento. De força. Porque a gente brincava em ter a maior. Mais forte. Mais rápido. E é isso que a gente busca sempre. Respeitando também os ajustes do meu corpo. Tem algumas. É. Um alto em movimento. Inclusive. Não lidar com lesões. Né. A gente tá aí um ano e seis meses. Eu sei. Sem parar. Sem uma lesão. Sem. Tive a oportunidade de estar. Sendo muito. Um excelente professor. Um excelente mestre. Do Muay Thai. Na reforma. É o Pedro Salhati. E graças a Deus. A gente tem que ter muito êxito. Na preparação física. E na preparação para as outras. Mas a corrida. Sempre foi um negócio. Desafiador. E quando eu tive a primeira vez no Rio. Eu tinha feito uma promessa para mim mesmo. Que eu ia voltar lá para fazer a maratona. Quando. Foi em outubro do ano passado. A gente participou da minha maratona no Amazonas. Que eu acho que é a prova de 1.21 mais dura do país. Que você. Que o quilômetro de 17.20 é uma subida de quase 70 graus. Durante 3 quilômetros. É muito dura. Muito dura. Muito dura. Muito dura. Além disso. A gente participou da Externa. Manaus. 2014. Também. 2.21 quilômetros. E. Esse ano. Já. Em 2020. Já fizemos a primeira maratona. E ela veio a 5 do jogo. Além da luta. De 30 animais. Que a gente conheceu. Como a Corte. 10. Mas. Desde que eu perguntei. Para outras 21. Que eu via. Que tinha pessoas. De. De ir mais. De mais além. A gente começou um trabalho. A ficar com. Seis meses. Focado. No maratona do Rio. No maratona internacional. Não era o objetivo. Para esse ano. Não era o meu objetivo. Não era o meu objetivo. Não era o meu sonho maior. O meu sonho maior. Vai ficar. Para Deus. É uma questão. Financeira. Eu não estava preparado. Financeiramente. Para realizar esse sonho. Esse ano. Talvez. Que esse vídeo. Mude. Alguma coisa. E tenha. Uma. Preparação. Para realizar esse sonho. E. Que esse vídeo. É um. Então é um sonho, mas me deixo de ser o ápice da minha condição, da minha mudança, da minha renovação, nesses 7 anos. O cara de 190 quilos, que não conseguia ir na esquina sentar o fregante, que não conseguia comprar uma calça, correr o maracona, sentar uma certa parada, e eu estou muito confiante. Acho que todo o sonho que você tem, que você busca, acho que Deus abençoe. Então se o Senhor é da humanidade de Deus, vai se inscrever para ser da melhor forma possível. E a partir da manhã do domingo, vai começar a preparação pensando em uma maracona internacional. O Senhor diz que era vermelho, criando muito fresco, mais rápido, mais plana, a manhã do maracona, que são batidas todas as décadas, tem um papel histórico, os corretores falam, quando me trouxe o portão, eu não sei o paraíso. O portão foi um momento de 42, depois do portão foi sempre um momento de dois meses. É um sonho, desde que eu comecei a correr. Primeiro, consagrar essa mudança como o maracona, como o Deus que me deixou. Esse Deus que me deixou. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí